Andei 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 para resolver um tanto de coisa, fazer conta no banco, comprar chique e nada Vou parar de me filmar porque eu estou muito feio Pelo menos eu estou conhecendo um pouco do centro com pressa, mas estou conseguindo ver O pessoal todo na grama porque hoje está quente pra caramba, então o pessoal fica todo lagartiano Aqui é o Princess Street Gardens, eu já andei na Princess Street, na Royal Mile, mas muito, mais ou menos Aqui é a Princess Street Gardens, ali eu acho que é Sanjilis, eu acho, não sei, ainda Dei uma andada aqui hoje, mas sem prestar muita atenção Se não bastasse a pessoa estar morta, olha a escadaria que tem que subir porque eu errei o caminho Eita, não sei o que é isso ainda Olha que linda Eu estava ali Nossa, eu dei muita volta Estava aqui nesse bem que é o Scotland Só para não passar em branco Depois que eu terminei de filmar a última, eu quase caí, depressei na calçada, o povo correndo de mim Ah, olha o que eu achei Na verdade eu já tinha achado, mas não tinha filmado porque eu estava com pressa Alguém sabe o que é isso? Alguém conhece esse lugar? É o lugar mais importante de Edimburgo O que será que aconteceu aqui? E aqui estou eu fazendo minha última refeição do dia Porque sem chance de eu passar no supermercado agora E o subway foi o que apareceu no meu caminho Aquela rua lá, eu caminho para casa Cheguei em casa, finalmente, nossa senhora, eu estava morta Depois eu conto minha saga Só mostrar meu quarto Que é a porta Lá fora eu não vou mostrar agora não Que tem gente Aí entrando aqui Do lado esquerdo tem o aquecedor Que hoje não vai ser necessário Tem um armário Minhas coisas jogadas Porque eu entrei, joguei as coisas e fui embora Aí minha caminha É meio suja que ninguém precisa ver O armário é mais ou menos Bom, eu achei que ele fosse maior Mas acho que vai rolar bem Porque eu trouxe pouca coisa, afinal É engraçado porque ele é na vertical, os cabides, ó Dá para ver? Não, né? Está escuro Aqui tem um armário Uma mesinha Minhas coisas jogadas novamente Tem bastante gaveta Tem janela Tem essa estante Achei bem grandinho Minha janela também tem uma vista boa Bonitinha Só abre isso Não sei porquê Mas enfim E é isso, meu quarto Então eu cheguei em casa Finalmente Nós estamos mortos Só contar um pouquinho O que aconteceu hoje Eu não filmei antes Porque o meu orientador foi buscar no aeroporto E eu fiquei com vergonha de filmar, lógico Tá louca Mas ele me pegou lá A gente veio aqui e deixou as coisas no... Não, eu estou horrível, né? Deixou as coisas no quarto E ele me levou lá no campus da universidade Que é o laboratório Que é o campus de medicina Tem um hospital Eles estão construindo um outro hospital E tem as pesquisas Relacionadas na área Acho que de inflamação De... É... Tem um outro que eu não lembro E... Reprodução E o Instituto de Pesquisa É coisa de cinema Gente Vocês não fazem ideia Do que é o lugar Não tem como eu falar assim Eu vou pegar um dia que está tranquilo lá Eu vou ver se eu tiro foto Vergonha, né? Não sei se eu vou ter coragem Mas... É impressionante o lugar Meu Deus do céu Nunca... Acho que nunca a gente vai ter um lugar desse no Brasil Para pesquisa Nunca 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 É melhor do que muito hospital até particular No Brasil É impressionante Impressionante o lugar Eu fui lá, conheci o pessoal do laboratório A maioria deles Bom que eu já apresentei É... E sei onde fica o lugar Sei tudo direitinho Aí ele me deixou aqui de volta Era umas 3 horas Acho que eu cheguei às 11 Ele me deixou aqui de volta Era umas 3 horas E... Aí eu saí Que eu queria Eu tinha que pegar meu estudante de carro Lá no... Na... Biblioteca Eu queria abrir conta também no banco Mas não consegui Eu preciso de uma carta da universidade Que eu vou ter só a segunda E eu ia comprar um chip celular Mas o plano que eu queria vai acabar Aí eu acho que eu vou fazer um contrato de 12 meses Que é o mesmo preço do que eu queria Só que aí eu preciso de ter uma conta no banco Então só semana que vem também Que eu vou ter chip de celular daqui Provavelmente eu vou lá na segunda Só que foi uma odisseia Até eu encontrar a loja Pra chegar lá E o cara falar que não tem como Eu comprar o chip que eu queria Vocês não tem noção Tanto que eu andei Eu já rodei assim A cidade inteira Eu já vi tudo Só que eu não... Tipo, eu tava com pressa Por causa do horário de fechar O banco principalmente Então eu não... Prestei muita atenção nas coisas, sabe? Eu fui andando Andei na Princess Street Andei na Royal Mile Mas não prestei muita atenção nas coisas, não Mas eu andei Eu andei Eu andei E assim Com a roupa que eu tava viajando Não tomei banho Não... A bota... Com certeza Eu vou acordar com o bolho no pé Porque... Nossa senhora Tô doendo demais E agora eu tô aqui desmontada na cama Criando coragem pra... Tirar as coisas da mala E tomar um banho E dormir Porque eu tô morta de cansaço Mas é isso A cidade é maravilhosa Vocês viram aí, né? Ah, eu não falei do... Do... Do café lá Do Elephant House Eu acho que eu só filmei Acho que eu não falei Ele é... O lugar mais importante de Edimburgo É o lugar que a J.K. Rowling escreveu O Harry Potter e a Pedra Filosofal Ela... Não sei se ela terminou de escrever o livro Mas ela começou a escrever ele Lá nessa cafeteria Eu não entrei Porque eu tava com pressa Já tava na volta Porque eu tava morta de cansaço Eu tava até mancando Com dor no pé Aí eu comi no Subway mesmo Que já tava no caminho mais fácil Eu não fui nem no supermercado ainda Comprar as coisas Não tem nada aqui, meu Tem que fazer isso amanhã E hoje eu só quero dormir Acho que é isso Beijo Tchau Tchau Tchau